Música Oi galera, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que muitas de vocês já me pediram Já comentaram no meu Instagram, nas minhas redes sociais Aliás, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, ó Clica aqui, por favor, e segue lá Por favor, tá? E também, se você não assistiu no meu canal, vamos logo para lá Sempre falo no final do vídeo, mas vamos fazer agora no começo Se inscreve aqui no canal e já dá joinha, gente Já dá, já dá, clica aqui no botão de gostei Vai, clica rapidinho, não custa nada O dedo não vai cair, tá? Gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre As minhas tatuagens Pois é, muitas de perguntas Pra mostrar as minhas tatuagens Quais são os significados, se eu me arrependo de alguma Então, bom, primeiro eu vou contar a minha saga Na verdade, né? Como começou essa minha história com tatuagem Eu tenho 5 tatuagens E tem aquela, sabe aquela lenda, aquele mito Você que tem número ímpar Por enquanto estou no ímpar, mas quero fazer uma Em breve vou contar qual seria Mas eu fiz a minha primeira tatuagem com 17 anos E em Rio das Ostras Minha tia morava lá Quando eu fui com 16 anos Eu queria porque queria fazer minha tatuagem Minha tia fez um escândalo Não, porque não vai fazer Porque isso é coisa de p*** Isso é coisa de p*** Mas, enfim, né? Ela é toda cabeça assim, pra frente Mas ela é meio adequada pra determinadas coisas E realmente, pô, já tenho 32 anos Olha, como já faz muito tempo Então realmente ainda tinha aquele certo preconceito Com tatuagem, questão do trabalho Hoje em dia é muito mais tranquilo Hoje em dia, praticamente, né? Muitas pessoas têm E não tem mais essa discriminação Em relação à tatuagem Então, acabei vindo pra casa Voltei pra casa E eu pedi pra minha mãe Óbvio que minha mãe é super contra Sabe? A mãe não gosta Acha feio até hoje Se ela ver um cara tatuado Todo tatuado Ela vai olhar assim, sabe? Daquele jeito dela E acabei perguntando pro meu pai Aí o pai O que? Você quer se marcar igual uma vaca? Então vai lá e se marca igual uma vaca Problema aqui E aí eu fui Com 17 anos Eu voltei pra Rida Azul Na casa da minha tia E resolvi me fazer lá Fiz até com o Pzão Que era um tatuador bem conhecidinho Na época Entre o pessoal que morava em Rida Azul Minha prima morava lá E eu resolvi fazer a minha primeira tatuagem Que foi justamente Esse sol Que eu tenho no pescoço Na nuca E eu sempre achava o cara resistente A dor E foi super de boa Fazer essa tatuagem Eu não sentia essa dor absurda Eu acho também Depende muito do local Que você faz a tatuagem Eu acho que aqui Não era tão sensível Só tinha Eu tenho um sinalzinho aqui Eu acho que só ficava sensível Perto desse sinal E foi de boa Hoje se eu me arrependo dela Não, não me arrependo Mas eu acho que eu tenho que Refazer essa tatuagem Porque está muito velha Foi minha primeira tatuagem Está desbotada E como ela é na nuca Você esquece que eu tenho Você esquece que eu tenho, sabe? Então é bom você fazer lugar Estratégico Você não fica olhando o tempo inteiro Para você não enjoar E eu sou sempre assim Eu adoro tatuagem Eu realmente acho um trabalho Uma obra de arte Eu admiro quem faz tatuagem Porque realmente é sinistro Claro, né? Quem sabe fazer tatuagem Porque tem aqueles cagões Que sempre fazem M Não, não Não admiro esses cagões Obrigada E eu acho uma obra de arte Mas assim Eu não gosto Eu não faria em mim Tatuagens grandes, sabe? Tatuagens exageradas Então as minhas tatuagens São em pontos estratégicos Pontos que assim Não são muito à vista, né? E eu acho Que eu me lembro Eu cheguei a fazer um teste Boca Boca Eu cheguei a fazer um teste De recepcionista Da Petrobras Na época E eu acho Que eu não passei Por causa da minha tatuagem Porque lá Como recepcionista Eu tinha que ficar uniformizada Todo mundo com coque Todo mundo igualzinho Igual, dois de pau Enfim E eu acho que eu não passei Porque tinha tatuagem Eu acho que foi por isso Ou foi na prova de inglês Sei lá Foi uma merda na prova de inglês Foi por alguma coisa Nesse sentido Aí minha segunda tatuagem Foi uma merda, gente Foi uma merda Eu já estava na faculdade Eu entrei na faculdade Com 17 anos Se eu não me engano Eu tinha 18 18 ou 19 Não me lembro E aí Eu tinha um namorado Na faculdade Que tinha O pai dele Tinha um estúdio De tatuagem De body piercing E tal E uma amiga nossa Em comum da faculdade Queria fazer um piercing no umbigo E lá Vamos nós acompanhá-la Pra fazer o piercing no umbigo Piercing eu não parei dia que nem Porque eu morro Os meus mil furados Tá? Só pra aconhar Tatuagem eu nem ligo Dá dor, nem ligo Enfim Fomos nós lá no estúdio Pra ela fazer o piercing no umbigo Caraca Tá brabo de ter barulho aqui Não repara, tá? E aí o tatuador E ele tinha uma cliente Na época E ela não foi Sei lá E ele falou assim E aí Raquel Bora fazer tatuagem Que a gente vai vir aqui fazer tatuagem Eu falei Ué, a hora que você quiser Bora Então vamos fazer agora Falei Vamos fazer agora Já é E eu escolhi dar um livrinho Uma tatuagem assim, sabe? Tipo Girl E eu me lembro que há muito tempo atrás Naquela Eu já mostrei pra vocês Até no snap Se você não me segue Já falei que eu segui aqui Que eu mostrei as minhas agendas antigas E eu gostava de colocar Aqueles adesivinhos Que às vezes vinha na agenda da capricho Que você colocava com água Eu coloco umas florinhas Desse tamanho no pé Então eu tinha o desejo De ter uma flor no pé E lá vou eu fazer Essa bodega Dessa flor no pé Que parece hoje em dia Mais uma árvore Uma árvore Que não tem fruto Não tem nada É uma árvore de Adão e Eva Do velho E eu fiz essa tatuagem Eu confesso assim Foi escondido da minha mãe A minha mãe não sabia E eu cheguei E aquelas histórias de adolescente Que mente pra mãe Eu ia viajar com o pessoal da faculdade Falei que eu ia pra praia E na verdade Eu fui pra Miguel Pereira Na casa de uma amiga minha E lá estou eu falando Um telefone pra minha mãe Mãe, tudo bem? Na paz do senhor? Ela, ó minha filha aí Tá curtindo a praia Eu falei, mãe, que praia? Você esqueceu do meu pé? Ela tem que ouvir o seu pé Aí eu, ai meu Deus Dei com a língua nos dentes Sem querer Aí eu acabei contando a tatuagem no pé Porque você não pode ir à praia, né? Tem que ter tudo o cuidado Tem que cicatrizar Tem que ficar envolvida Às vezes no seu filme Tem que passar pomada Tem que ter Tem que ter Senão ela fica mais M ainda E aí eu contei Ela ficou pé da vida Primeiro que eu menti Óbvio, viu, né? E fiz uma tatuagem Sem o consentimento dela Mas ok E eu me arrependo extremamente Essa minha tatuagem Porque ela é horrorosa Eu acho o traçado dela Muito, muito, muito grosso E como eu disse Parece uma árvore Não parece uma flor delicada Ela, por incrível que pareça É uma flor azul Que de azul eu não consigo ver Só vejo verde Só vejo mato Só vejo capim Enfim Então essa é uma tatuagem Que eu me arrependo, sabe? Que eu queria fazer alguma coisa em cima Mas eu não sei o que eu posso fazer em cima Porque ela não é pequenininha Então eu teria que fazer uma tatuagem grande em cima Enfim, aí eu não sei o que eu faço E aí nós vamos pra próxima tatuagem Que eu fiz Que eu já trabalhava na Oi Eu me lembro que eu trabalhava na Oi No Rio Sul Numa loja enorme Que foi inauguração do, né? Uma loja top na época E eu tinha uma amiga minha Sandy Sandy Beijo Eu sei que você me acompanha E a gente resolveu fazer uma tatuagem E aí eu fiz a minha estrela Que é bem aqui perto do ossinho E antigamente, gente A gente usava aquela calça Quase aparecendo os penteiros da perereca Sabe? Pois é A gente usava a calça lá embaixo Então a minha estrela aparecia metade Sabe? Aquela que Nossa, o que deve ter ali? Aquele suspense E eu amo estrela Eu amava estrela ainda mais Eu amava só estrela Meu quarto era cheio de quadro De sol estrela Então eu resolvi fazer uma estrela grande Que é uma tatuagem Que eu não me arrependo Mas eu me arrependo de onde eu fiz, né? Do local que eu fiz E é uma tatuagem Um lugar Assim como o pé Dói demais O pé dói pra caçamba Aqui dói ainda mais Porque é uma área sensível Que tem pouca gordura Só tem pele E é muito pertinho do osso E essa tatuagem ficou manchada, gente Eu acho que vocês podem perceber Que ficou manchada Eu achei Ah, não Foi o sangue que ficou É... Ficou lá Mentira Foi a tita que parece que deve ter borrado ali dentro da pele Se misturado com sangue E aí ficou manchado Então é uma tatuagem que também não ficou retinha Como eu gostaria Eu teria que retocar Eu ia retocar Mas como doeu tanto na época Eu não fui lá Não voltei E não retoquei minha tatuagem E também Nesse mesmo dia Eu fiz a que eu tenho aqui Que era modinha E que eu sempre gostei E tudo mais Uma estrela aqui no punho Ela era benozinha do que é E eu achei pequenininha Voltei lá pra ele aumentar Eu não sei se é porque a gente mexe E aí ela vai se desconfigurando, sabe? Mas ela é bonitinha, assim Mas não é... Eu gosto daqueles traços, gente Bem fininhos Que hoje em dia tem pessoas muito mais especializadas Em fazer esse tipo de traços Que a gente realmente não tinha Enfim E aí por último Por último Aí eu fiz essa estrela junto com a minha amiga Sandy A gente tinha estrela no punho A gente fez juntas E aí depois A minha última Foi justamente A minha bonequinha Que muitas de vocês perguntam Muitas de vocês conhecem E eu fiz porque Eu era chamada de bonequinha Na época Por uma certa pessoa E acabei fazendo essa tatuagem Que eu também sempre gostei Dessas bonequinhas de palitinho Eu tinha quadros também no meu quarto Dessas bonequinhas de palitinho E tudo mais E acabei fazendo Na verdade eu fui acompanhar Eu sou assim, meio doida, gente Eu fui acompanhar uma amiga minha A Erika Aí eu cheguei lá Acompanhei ela Ela rapidinho Ela foi fazer o três pontinhos Que era a Red Cences No punho E eu vou fazer uma tatuagem E a Risa foi essa bonequinha De surpresa E assim, eu amo a minha bonequinha Eu acho que agora eu quero Colocar o Davizinho do lado Sabe? Tipo a bonequinha segurando Uma outra pessoa E eu vou colocar o Spike Então assim, ainda assim Eu acho que esse traçado É fino É, mas não tão fino Quanto eu gostaria que fosse hoje Então o meu desejo A minha vontade de fazer Uma próxima tatuagem É uma homenagem ao meu filho Davi E eu queria que fosse Uma coisa muito especial Sem significado Muito importante pra mim Mas que fosse única Sabe? E como eu desenho Eu faço meus desenhos De iniciais De nomes diferentes Hipografia diferente Então eu queria fazer Uma bem especial pro Davi E eu tô desde pra fazer isso Desde que eu tava grávida Na verdade eu não podia fazer grávida E eu fico assim Ai meu Deus Mas eu quero ainda mais especial Eu quero ainda mais especial E eu fico enrolando Sabe? Mas eu queria que fosse Muito, muito diferente Que fosse única Que fosse assim Perfeita Ainda não tem um ponto estratégico Eu queria de repente fazer Ia no punho aqui também Não sei Eu queria fazer o nome dele Ou uma frase Ou alguma coisa assim Eu ainda não consegui Realmente definir Gente Se vocês quiserem Podem mandar sugestões Aliás Se vocês conhecerem alguém bom Por favor Mande aqui o contato Que eu estou à busca Aqui no Rio de Janeiro De um tatuador bom E é isso gente Gente, essa é a minha saga Com tatuagem É... Eu gosto Gosto, gosto Não arrependo não Porque a gente não pode Se arrepender de nada Na vida, sabe? A gente tem que melhorar Sempre Então eu gosto De minhas tatuagens Quero melhorar do pé É... A daqui também Fica aqui no cantinho Hoje em dia a gente usa a calça Lá em cima Quase no pescoço Não tem problema Ela quase não aparece E é isso gente Espero muito que vocês tenham Gostado dessa minha história Com tatuagem Conta aí onde você tem Uma tatuagem Ou conta aí Onde e o que você gostaria De fazer Porque eu gosto Eu sigo vários perfis No Instagram de tatuagem Eu gosto Eu admiro bastante Esse tipo de trabalho Gosto de ver os programas Na televisão Daquelas tatuagens horrorosas Que eles fazem umas novas Assim em cima Eu adoro Quem sabe eu vou lá E mexo no meu pé Vocês mandem sugestão gente O que eu posso fazer Nesse pé dramático aqui Vai? E é isso gente Super beijo pra vocês Se você não clicou No começo do vídeo Clique agora Não gostei Por favor Vai clica Clica Vai Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau